Música Música Senhores, bom dia Hoje eu não estou atrasada Gente, hoje Não tem Eu cheguei aqui 8 horas É porque eu já fiz um monte de coisa A gente não vai ter A presença Nem do deputado Nem do vereador Tá De qualquer forma A gente trouxe o juiz Que viria Ele está na Ele teve que ir para o STJ Porque ele está pleiteando lá Sei lá, um curso Sei lá qual é exatamente Mas A gente trouxe um Advogado Especialista Em responsabilidade civil Tá Para que ele possa De qualquer forma Interagir Com a gente E a gente ter Tem algumas informações Que a gente não tem Tá E que eu acredito Que os próprios técnicos Da prefeitura Também desconheçam Tá Ou talvez não Estou afirmando nada Por ninguém Não existe Peraí Conseguiu? Então pede a Lenice Para imprimir Liga para a Tânia Pede para mandar Pede alguém Pelo amor de Deus Porque eu preciso ler aquilo É a programação Que está No portal Do clube de engenharia A esquerda Aí o título é Eventos É o primeiro evento Só isso Por favor Então o que acontece A gente não tem Um roteiro Pré-definido Não é assim O fulaninho Fala 15 minutos Aí depois o outro Não vai ficar Uma chatice Como o evento É do dia todo Tá A gente vai Falar Num primeiro momento A gente vai dar prioridade Ao Doutor Silvio Coelho E ao Fala o nome dele Que eu esqueci Ao Aos dois técnicos Da prefeitura Ao Arquiteto Silvio Messir Ao arquiteto Silvio Coelho E ao Engenheiro Civil Veronese Porque eles tem que sair daqui Até duas horas Porque Até duas horas Ah não A uma não Porque daqui até a AERJ Ninguém leva três horas Não A gente chamou você Para almoçar Vocês dois Então Que preparamento Tá tudo preparado Não Aí Tá bom Então eles terão que sair aqui Negociando Até uma e meia Tá Até uma e meia É Que será Ou até uma hora Se for Suficiente A gente vai Então Dar prioridade A eles E Por favor A gente vai pedir Ao A logística Do clube E o setor De eventos Que Tenham pelo menos Duas pessoas Aqui Para Anotarem Para que forneçam Os Formulários De perguntas Para não virar Aquele arranca-rapo Que virou ontem Tá No final da tarde Desculpem A minha Formalidade Mas E sinceridade Mas a gente Queria que fosse Uma coisa mais organizada Até para ser mais serena Atender A todo mundo E estamos aqui Não em guerra Estamos aqui Todos Interessados Em obter Informações Para não só Realizarmos Nossos trabalhos Como para esclarecer A população Interessada A parcela Interessada Da população No que diz respeito A essa legislação Eu gostaria de dar ainda Um novo informe Que é o seguinte Eu conversei ontem Com dois procuradores Ontem à noite Com dois procuradores Da Municipais Da Prefeitura do Rio de Janeiro E tem uma série De Obrigada Tem uma série De De dúvidas Ou De elementos Ainda não Definidos Tá Porque é uma lei nova É A gente A aplicação dela Não está ainda Totalmente Apesar do decreto-lei Ela ainda não está Esmiuçada O suficiente Que permita Aos técnicos Elaborarem Um Laudos Sem que eles Fiquem expostos Entendeu A gente já Marcou Um evento Conforme anunciei ontem Já está tudo reservado Nos próximos Cinco E seis De novembro Além disso Além disso A gente já Também ontem Em função Dessa conversa Com Que eu tive Com o procurador Geral E os E dois Outros procuradores De áreas Diferentes A gente Provavelmente Vai ter um outro Se houver agenda Eu dependo Da agenda Do setor De eventos Preferencialmente Entre quinta E sexta Feira Por quê? Porque Às sextas Feiras Há uma disponibilidade Maior Do deputado Luiz Paulo Em participar Eu acho que ele Como eu disse ontem Que ele Era a cereja Do bolo Por isso que eu fiquei Injuriada De ter iniciado O evento Sem a chegada Dele Eu entendo Que Eu não Não só Eu entendo Como vocês Puderam Puderam ter Oportunidade Dependerem Que a A ideia dele Não foi de punir Ninguém Não foi de transferir Exatamente Para a sociedade Civil Algumas Responsabilidades Que não dizem Respeito a ela Eu gostaria Inclusive De pedir aos senhores Uma outra coisa Tanto O arquiteto Silvio Quanto O Badovani Acertei? É Hein? Meronese Ai eu troco o nome dele Toda hora Eu tenho que pensar Em pizza Meronese O Meronese E o Silvio Eles São convidados Nossos Então A gente Queria pedir Aos senhores Que pegassem leve Nas perguntas Porque eles Não são Representantes Diretos Do prefeito Eduardo Paes Por mais Que alguém Ou alguns Estejam Insatisfeitos Para com a lei E A aplicação Da mesma É uma questão De Eu vou pedir Aos senhores Em nome do Clube de Engenharia Que a gente Os receba Muito bem E que a gente Tenha uma certa Parcimônia Na hora De Questioná-los Porque não foram eles Que inventaram Essa história Agora Eu vou coordenar a mesa Mas Sentada lá Em Júlio Que eu não vou falar O tempo todo E vou Convidar aqui Para comporem a mesa Conforme os senhores Receberam A programação E está disponibilizada No site Alguns Queria dar outro informe Alguns dos convidados Não ficarão Disponíveis O dia todo Tá Mas Outros Os Substituirão Para a gente Ter um debate Amplo Durante o dia todo E Não haverá Nenhuma Perda Em relação a isso Porque são todos Absolutamente Habilitados Técnicos Didáticos Para Participar Dessa mesa Inicialmente Eu gostaria De Até por Protocolo Convidar O doutor José Schipper Para sentar Nessa Terceira cadeira Aqui por favor Daqui para lá Como o Aqui está Schipper Meu lá Porque aí você me dá uma Sopradinha Se eu falar alguma Bobade Não, aqui Um, dois, três Isso Eu gostaria também Como Ontem Os senhores Que participaram Viram que o Arquiteto E o presidente Do CAL Delegou A Conselheira Do CAL E do Clube De Engenharia Arquiteto Urbanista Cátia Maria Farahuda Ela também Vai representá-lo Até Eu já falei Com ele Mas Eu vou Ela estava Preocupada De vir ou não Mas ela pode vir Viu Cátia Sendo lá Do Schipper Aqui por favor Eu gostaria de convidar O arquiteto Silvio Coelho Para sentar ali Do meu lado E O Veronese Porque ele vai brigar Menos comigo Que o Veronese O Veronese É ao lado dele Tá É A gente precisa A gente tinha pedido Uma extensão De mesas Da mesa Em virtude Da Do número De convidados Que É grande Mas parece Que não rolou Então A gente gostaria De convidar O Arquiteto Milton Lima Que é O Chefe Da divisão Técnica Especializada Em Urbanismo E Planejamento Urbano Certo? Então Para ele sentar Aqui Depois Ao lado Do Schipper Tá O Cátia Quem sentar Sou eu É para você Sentar aqui Do lado Do Schipper O Milton Por favor Aqui Tá O Ricardo Kischfer Tá aí? Ricardo Não tá Ainda não chegou Mas deve estar chegando É O Engenheiro Ah, tá aí? Então venha querido Por aqui Porque aí você já senta Ao lado Do Gente Mais cadeira Please Não, mas não é aí É aqui Obrigada O Ricardo Kischfer Aprende a falar É Que é o Chefe da divisão Especializada De engenharia De construções Eu preciso de mais cadeira Tá? É Como o Gaio Fato Que eu não sei o primeiro nome dele Que é o chefe De Da DTE De estruturas Que estão em parceria Com a gente Nesse evento Não pôde vir Ele indicou O subchefe Que é O engenheiro civil Manuel Lapa Que a gente gostaria Que ele viesse também Por favor Pra cá E alguma Forma de Extensão Da mesa Ou fazer um U Aqui, entendeu? Pode ser um U Alguma coisa que Permita que todos Participem Em iguais condições Vira de lado Ricardo Chego pra lá Um pouquinho Meu também É A mesa Da tarde Tá? Da parte da tarde Que ela Ih, faltou o Marcos O Márcio O Márcio é engenheiro Advogado Especialista Em responsabilidade civil Eu gostaria Por favor Que ele sentasse Ao lado do Vironese Porque eu tenho Ele terá uma série De informações Tanto a nos Fornecer Como inclusive A debater Com os nossos Queridos convidados Ali Silvio Coelho E Vironese Que podem Debater a respeito Os demais Convidados Participarão Da Maria José Tem como Colocar mais Uma cadeirinha? Olha só Cátia Chega mais pra perto Milton Chega perto da caixa Ricardo Chega pra lá Lata Entra no redondo E põe uma mesa Em U Porque eu queria Convidar o Presidente do Instituto de Engenharia Legal Aqui presente Milton Jacob Mandeublar Que está lá Trás Também Cujo evento Também Tem a Participação Do IEL A gente Solicita A gente Os senhores Que Enviem Eu já pedi A produção Do evento Que Fiquem Duas ou Três Pessoas Disponíveis Para Entregarem Aos senhores As fichas De inscrição Para De Perguntas Com nome Que nem Rolou ontem Na parte Da arte Até com Menor Dificuldade Queria Que Informar E agradecer Que a gente Está sendo Agraciado E prestigiado Pela Presença Do nosso Diretor Engenheiro Civil Também E Luiz Carneiro De Oliveira Temos 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 Aqui Uma Série De Conselheiros O Benedito O Clóvis Nery Que Eu não Enxerguei Direito Eu vou Citando Assim Que O Pessoal Da Logística For Me Entregando A Relação Dos Conselheiros Presentes Para A gente Inclusive Apresentar Os senhores Quem São Tá E Que Eu acho Que Facilita Vamos Lá Dar Início Para A gente Não Atrasar Vamos Sentar Ali E Vou Começar O Negócio Tá Bom Que Hora São Pois É Mas Eu estou Aqui Dito As Oito Tá Obrigada Começou Começou Senhores A gente Queria Saber Aqui Da Mesa O que Eles Entendem Porque Tanto O Silvio Quanto O Veronese Tem que Sair Em torno De Uma Hora Então Se eles Preferem Então A gente Vai Perguntá-los Se eles Preferem Dar Início Se eles Preferem Que o Márcio Dê Uma Introdução Sobre O que É A Responsabilidade Civil Qual É A Responsabilidade Civil Sob O Ponto De Vista Do Código Civil Antes De Vocês É Darem Continuidade A Fala De Vocês O que Vocês Preferem Bom dia a todos Eu estou entendendo Que dar Continuidade Significa Continuar Respondendo As dúvidas E Perguntas Porque A apresentação Foi feita Ontem Enfim Eu não Entendi Que Hoje Faríamos Uma Nova Apresentação Do Mesmo Assunto Que Foi Apresentado Ontem Nesse Sentido Eu acho Que A gente Deve Ouvir Então Um Assunto Novo Mas Antes De Escutar Esse Assunto Novo Até Para Ajudar Nas Perguntas Eu queria Fazer Só Uma Colocação Que Não Foi Feita Ontem Até Por Falta De Oportunidade Eu Não Participei Da Elaboração Da Lei Mas Participei Da Elaboração Do Decreto Então Isto Que Foi Publicado O Decreto Ele Foi Objeto De Audiência De Diversos Órgãos Na Verdade Este Não É Um Decreto Feito Só Pela Prefeitura Participaram Da Elaboração Desse Decreto O CREA O CAL ADEME SECOV ABADE Instituto De Engenharia Legal Clube De Engenharia E Pelo Que Eu soube Também Participaram No Texto Da Lei Então Isto Que Está Aí Foi O Consenso De Muitos Órgãos E De Muitos Agentes Envolvidos Essas Dúvidas Que Trazem Aqui Rotineiramente Sobre A Respeito De Atuação Profissional Isso Não Foi Colocado Na Épo Das Discussões Do Decreto Eu Posso Garantir Da Lei Não Porque Como Disse Não Participei E Entendo Que Essa É Uma Discussão Técnica E Que Deve Ser Tratado Num Encontro Técnico Para mim Sempre Fica Na Dúvida De Que As Pessoas